Bem, eu acho que todo mundo sabe, mas pra quem não sabe, até ontem a skin mais cara do mundo era o Macarambit Blue Gen de Paranel 387 Factory New, a única Factory New do mundo. Eu digo até ontem, pois uma nova skin foi dropada, uma skin que estávamos esperando por mais de 10 anos e só agora, começo de 2024, que ela chegou. Seu preço? No mínimo, 4 milhões e 800 mil reais, mas pode chegar até 10 milhões, né? Dependendo de algumas coisas aí que podem acontecer. Mas todo mundo falando disso, desde 2013 aguardávamos esse dia, ele finalmente chegou. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês pra quem entrar no Kidrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Kidrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas, que inclusive podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo, Você ganha 10% de bodos em seu depósito, além de 50 centos de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. Pra quem sabe, já em 2024, a Silvia tinha apitar e ser o cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do cachorro 1337. Finalmente aconteceu, rapaziada. Depois de mais de 10 anos, o Bakka 47 Blue Gen de pattern 661, StatTrek Factory New, acaba de surgir a primeira da história. O preço dessa skin, como eu disse no começo, começa em 1 milhão de dólares, quase 5 milhões de reais. Mas porém, dependendo do que acontecer daqui pra frente, pode chegar até 3 milhões de dólares. Eu vou explicar tudo certinho. Bem, pra vocês entenderem a raridade dessa skin, devemos começar falando da skin Aquecimento de Aço. Uma skin que existe para todas as facas do jogo, para cá, para a Mac 10, para a 5-7. E toda a skin Aquecimento de Aço possui um pattern especial, no caso, o pattern Blue Gen. Na verdade, para cada faca e para cada arma que possui essa skin, existem mais de um pattern Blue Gen. Porém, toda faca e toda skin possui um pattern que é o melhor, o top 1. Que tem mais azul, concentrado na melhor posição possível. No caso da AK, o melhor pattern possível é o 661. E mesmo essa skin sendo muito antiga, ela foi lançada em 14 de agosto de 2013. Ao longo de mais de 10 anos, apenas 124 skins de AK com esse pattern foram dropadas ou craftadas. 124 não. 125, né? Porque ontem mais uma chegou. E... Logo a melhor. Eu mesmo tenho uma K10, ela não é Factory New e nem StatTrak, ela é Minimal Wear. Mesmo assim, já é muito cara, vale minimamente 70 mil dólares. E essa Factory New e StatTrak, ela não custa minimamente 1 milhão de dólares, apenas por ser a única Factory New e StatTrak do mundo. Mas também, pelas inúmeras tentativas ao longo dos anos de várias pessoas diferentes, né? Pessoas com muito dinheiro, de tentarem craftar uma skin dessa. O próprio Sparkles, né? Que a gente já tem falado muito aqui no canal. Ele tentou, ele tentou já por diversas vezes craftar, né? A primeira K47 Blue Jam 661 Factory New e StatTrak. Mas, parecia que é impossível. Eu não sou matemático, mas eu vi um maluco aqui no Twitter fazendo uma conta que parece fazer sentido. O Alquimist, que é um colecionador dinamarquês, ele disse o seguinte. Ok, se minhas matemáticas estão corretas, o que não posso garantir, as probabilidades para esta cação. 1,6% para uma K47 Aquecimento de Aço, 10% para uma dessa StatTrak, 0,1% para o padrão 661, né? Porque existem mil padrões diferentes. 3% para a Factory New, totalizando aí, eu não sei quando ele chegou nesse número, mas, totalizando aí a probabilidade de 0,000048% de conseguir essa skin, né? Ou uma chance em 20.833.333, cara, talvez aí explique o porquê, né? Levou quase 11 anos para uma skin dessa ser dropada. Mas aconteceu. E é isso. Temos uma K47 Blue Jam Factory New e StatTrak. Mano, assim, dentro do jogo, sendo bem sincero, visualmente falando, ela não é tão diferente, por exemplo, da minha Minimoware. Se colocar uma Field Test aqui, por exemplo, cara, poucas pessoas dotarão a diferença. Mas, né, o mundo das skins, vocês sabem. Não é porque não é visualmente perceptível que não vale mais. Os números dizem e dizem muito. Então, essa tem aqui o Float 0.04, né? Abaixo de 0.069, ou melhor, né? 0.070 já é Factory New. Se eu pesquisar por essa skin em algum database famoso, como, por exemplo, aqui o SESGO Float ou Skin Search, aqui para quem não está ligado, é do Sparkles, a gente não vai encontrar essa skin. Ela não foi registrada ainda, pelo menos nesse database. O único lugar que ela está registrada é no Buff. A gente não consegue nem saber se o cara fez através de um contrato de troca, ou se ele, né, abriu ali uma weapon case e teve a sorte de dropar skin, que eu acho difícil. Ele deve ter feito isso com o inventário privado, e até então ele não desprivou o inventário, porém, ele deve ter a API dele registrado no Buff. E aí, mano, já viu, né? Tem a API no Buff, Buff pega a informação. Então, à toa, a informação veio de lá. E não, não tem a probabilidade disso ser falso. Realmente aconteceu. Agora, quem dropou, não sabemos. Como eu já disse, né, foi por caixa ou foi pro contrato, também não tem como saber ainda. Importante lembrar também que ela não está à venda no Buff. O Buff é apenas, né, muito provavelmente por ter acesso à API do cara que, enfim, craftou ou dropou, mas eu acredito que tenha craftado. Pegou a informação, registrou no database deles, mas não, a skin não está à venda ainda, até porque, é, provavelmente está em trade lock. Mas vamos lembrar que no dia 22 de dezembro, ou seja, a menos de um mês, um colecionador postou em seu Twitter que iria realizar cerca de 200 tentativas de contrato em busca, né, dessa K Blue Jam Factor New Star Trek. Esse cara especificou em seu Twitter que ele faria ao todo ali 200 tentativas de 3,5% de chance de dropar o Maca 47 Aquecimento de Aço. E aí, dessas 200 tentativas, 50 teria uma probabilidade de dropar o Maca Blue Jam Factor New Star Trek com float de 0.001 a 0.01. E aí, mano, nossa aí, vai ser insano. Mais 150 tentativas de 0.01 a, né, 0.069. Importante se lembrar que no contrato de troca, colocando skins de floats baixos, ele consegue, digamos que, manipular o preço da skin que pode vir. Quem assistiu pelo menos um de todos aqueles vídeos que eu falei sobre o Sparkles Star tentando, né, graftar uma Dragon Lore melhor que a minha, acho que já entendeu o que eu estou falando. Acontece que esse colecionador, pelo visto, ele não conseguiu dropar essa skin. Então, ainda não sabemos se ele, efetivamente, foi o cara que dropou essa Factory New que surgiu aí ou não, mas, pelo jeito, não foi. A não ser que ele tenha feito isso com inventário privado, né, e aí, assim que dropou, ele guardou a skin em uma unidade de armazenamento e, enfim, depois desprivou. Mas eu duvido, cara. Estão especulando por aí que o preço da skin varia de 800 mil a 1 milhão de dólares. Porém, rapaziada, eu acredito que ultrapasse aí os 1 milhão e 200 mil dólares. Lembrando que 1 milhão e 200 mil dólares é o preço especulado para aquela caramba e tipo Blue Jam, para L387, a única Factory New que existe no mundo. Porém, ela não foi vendida por aquele valor. Se eu não estou enganado, ela recebeu uma oferta de 800 mil dólares depois de uma de 1 milhão de dólares. O cara negou as duas. E aí o pessoal começou a acreditar que ela valeria 1 milhão e 200 mil. Mas essa venda não foi efetivada ainda, ou seja, não dá para dizer que vale já essa AK. Mano, eu acho sim que... Todo o hype que está em cima dela e por ter demorado tanto tempo assim para ser dropada, mano, eu não duvido que essa skin seja vendida aí por 1 milhão e 300 mil dólares, o que dá em reais aproximadamente 6 milhões e 300 mil e pode ficar muito mais cara. Porque quem vai comprar essa skin provavelmente fará uma loucura. Provavelmente irá colar ali 4 adesivos extremamente raros e caros nessa skin. Talvez 4 é by powers, né? Cada adesivo aí é by power custa 70 mil dólares, ou seja, o cara gastaria mais 280 mil dólares e aí faria uma skin de... Mano, sei lá, cara, uns 2 milhões de dólares. Talvez um reason? Não sei, mas assim, a skin é azul. O adesivo mais caro do CS é azul também. Não tem porque você não pegar a skin mais cara do jogo e colar 4 do adesivo mais caro. A Cabo Jane 661 Factory no Star Trek com 4 titans. Essa skin, eu acho que ela será craftada e o preço dela, eu acho, que será em torno de 3 milhões de dólares, convertendo aí 14 milhões e meio de reais. Sem os adesivos, essa skin fica pau a pau ali com a caramba, na disputa de skin mais rara e cara do CS. Porém, com os adesivos titans holográficos de Katsovita 2014. Aí, mano, aí acabou a brincadeira. É uma skin muito louca, é uma skin muito bonita, de fato. Vou comprar? Nem se o Luguin e o Gaules me emprestassem uma grana. Mas eu garanto que qualquer novidade sobre essa skin e sobre qualquer outra aí que, enfim, tenha surgido no mercado, eu vou contar para vocês. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like também, assim que vocês podem retribuir esse conteúdo frequente e, né, modéstia à parte, com muita qualidade. E é isso, manos. Tamo junto, valeu. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal 4x1337. Fá-loooou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho